Neuma tem 40 anos e é recepcionista. No ano passado, durante um exame de rotina, descobriu um câncer em uma das mamas. O tratamento foi iniciado rapidamente e sem maiores complicações, mas receber o diagnóstico não foi fácil, principalmente quando ela pensou na possibilidade de perder algo que amava muito, o longo cabelo que tinha. Na primeira sessão da quimioterapia, quando eu cheguei em casa, tomei banho, o cabelo desceu no raso e caiu todo de uma vez. É a última da mulher, está na cabeça. Assim como a Neuma, muitas outras mulheres em todo o Brasil passam pela dificuldade de perder os cabelos durante o tratamento contra o câncer. Por isso, foi que a ONG Casa Rosa foi criada, para dar um apoio extremamente necessário a essas mulheres. A gente fez uma parceria com os salões aqui do Rio Grande do Norte e os salões parceiros, eles recebem os cabelos. Uma vez a um mês, a gente passa para fazer a coleta e a gente doa perucas para as mulheres de câncer. Todo o trabalho realizado é feito exclusivamente por voluntários, que recebem os cabelos doados, enviam as mechas para São Paulo, onde as perucas são confeccionadas. Depois disso, as perucas chegam ao Rio Grande do Norte prontas para serem doadas. Não é só pessoas que têm câncer, quem tem alopécia, quem teve agora covid, que agora está chegando pessoas, mulheres ou homens, com uma careca, sem cabelo. E a gente aqui faz a raspagem e doa uma peruquinha. Não é cobrado nada. Enquanto tem muitas mulheres que não conseguem se imaginar sem o cabelo e são muito apegadas, tem outras que já pensam o contrário. A gente está aqui com a Wilde, que veio hoje realizar a doação do cabelo para o trabalho desenvolvido para a Casa Rosa. Wilde, conta para a gente, como é que você resolveu fazer essa doação para uma causa tão nobre como essa? Percebendo que tem várias mulheres que precisam de cabelo, enquanto eu tenho muito, eu resolvi fazer essa doação para ajudar essas outras mulheres. O trabalho da Casa Rosa aqui no Estado é rápido. Foi só a Wilde terminar de doar o cabelo que, na sequência, chegou a vez de doar uma peruca novinha. Jocilene foi a beneficiada da vez. Ela está em tratamento contra um câncer de mama. O cabelo caiu ainda na primeira quimioterapia. Mesmo para ela, que sempre usou o cabelo curtinho, sair com a peruca é revigorante. É uma sensação de renovada, né? Como não tivesse nada acontecido até hoje, né? Como eu estivesse levando a vida normal. E se engana quem pensa que só as mulheres recebem as perucas. Muitos homens e crianças entram na fila para receberem os itens. Por isso, os interessados em doar precisam apenas entrar em contato com as equipes da Casa Rosa através do Instagram da ONG. O arroba é o casarosa.rn. De início, elas chegam muito tristes, cabisbaixas. Mas, quando recebem os cabelinhos, elas saem com alta astral. Elas saem daqui sentindo-se amadas. Porque nosso projeto é para doar amor. Eu queria pedir para as mulheres que não procurem fazer seu exame só no outubro rosa. Que, para a gente mulher, é o ano todo rosa.